Hoje, por volta das 7 horas da manhã, a equipe da H foi acionada para atender esse homicídio na rua Timbira 74, em Santa Cruz. Chegando ao local, a vítima, foi constatado que a vítima estava, foi morta quando estava dormindo no sofá. O calibre da arma foi 9 milímetros, tinha perfurações na cabeça, na face e uma no braço direito. Foi constatado que a casa não tinha arrombamento, a porta estava aberta. E a vítima tem 45 anos de idade, faz 5 meses que ela está residindo naquele bairro. Ela teria vindo do estado de São Paulo, cidade de Santos, e era usuário de droga, até a informação que nós temos até presente momento. Além disso, uma ou outra denúncia, porque a casa já estava abandonada, né? Sim, aparentemente era frequentada por usuários de droga naquela casa, a informação que levantamos até o momento. A equipe da DH tem, da DHC município, tem uma linha de investigação e está sendo levantada de informações para chegar à situação do crime. Essa linha de investigação, tem uma coisa a ver com o tráfico de drogas, por exemplo? Sim, tese teria envolvimento com o tráfico de drogas. Nesse caso, a população ajuda ali naquela região para denúncias, né? Aquela região é chamada de mutirão, onde eles discutem o tráfico de drogas ali. Denúncia importante para isso. Sim, tem o pódio de escape 197 e tem também por meio do site, disco 81, que é essa denúncia automaticamente encaminhada para a delegacia de domicílio. No estado do Paraná, não. Vamos verificar no estado de São Paulo, se ela tinha passagem ou não. Doutor, é característica de execução? Sim, a vítima estava dormindo e a porta não estava fechada e a pessoa chegou e efetou já o disparo. Dois na cabeça e no braço esquerdo. Os vizinhos escutaram, principalmente, quatro disparos, porém no local tinha três estojos de calibre em 9 minutos. A esposa do rapaz esteve no local de companhia. É possível revelar, por exemplo, o que ela disse aos policiais, se, por exemplo, a vítima já havia sido ameaçada ou alguma coisa desse tipo? É, nesse momento a gente está mantendo esse giro que foi relatado para não trabalhar investigações.